Galerinha, beleza? Tranquilo? Firme e forte aí? Seguinte, antes de começar aqui o vídeo, tá? O vídeo é sobre, né, esses pendentes hoje, né, esses que é de LED, né, são bem bonitos, esses anéis, anéis, né? E o meu já tem um tempinho aqui e ele deu um problema, tá? Deu um problema e eu vou mostrar ali como que eu fiz pra solucionar, né? Pode ser o seu problema aí, pode não ser, mas às vezes eu tiro até a sua dúvida, tá bom? Mas antes de começar aí, não se esqueça de deixar o like, gostinha, tá? Isso é muito importante pros canais pequenininhos, tá bom? Porque o YouTube não ajuda muito, né, um tipo de canal aí que não vai muito, né, além da bolha, tá bom? Então não esqueça aí, sou parceiro da Amazon, também tem a loja aí, vou deixar o link aí, tá? Se tiver precisando comprar aí algum material, né, que até seja de LED, tá bom? Então bora lá que eu vou mostrar o problema que deu. Então galerinha, começando aqui na minha bancada maravilhosa, a minha bancada de sempre, né? Eu faço meus testes, né, na cozinha. Bom, em apartamento não tem uma bancada aqui, né, então a gente faz o que pode, né? Então começando, quando eu fui lá mexer nele, ele já tava com esse problema aqui, ó. Vocês tão vendo, né, ó, queimou aquela coisa que tava encostando aqui uma parte, né? Aí, beleza, assim, porra, deixa eu ver aqui, né? Mas sempre a gente condena, né, inicialmente os LED, o drive, né? Você já olha o drive e tenta testar, né, o drive, né? Que são os dois drives dele, né? Como ele é um lustre de 60 watts, né, eles falam que é 60, né? Mas aí o drive dele é esse aqui, né? Ele vai de... A saída dele aí é de 72 a 120 watts, né? DC, né, corrente contínua, tá? E a alternada nele entra de 85 a 265, ou seja, ele é bivolt, né? É basicamente isso. E... E é isso, né? Aí a potência dele aqui, ó, o G36, tá? Então ele tem 36 watts, esse bichinho, e esse outro, que é o do menor, que são dois, né? Tem um grandão aqui e o menorzinho, né? O do menor é esse aqui, ó. Estão vendo aí? Então ele é 50,85 DC, né? Na saída. E a entrada dele é a mesma coisa, tá? Aí só muda a amperagem ali, né? Pode ver que esse aqui é 5 amperes, ó, 0.5 e esse aqui é 0.3 amperes, tá? Então, aí eu já tava aqui, pô, queimou, né? Aí eu comecei a pegar um monte, né, de drive. Até hoje eu não sei porque eles chamam de drive, mas chama drive isso aqui, tá? Porque LED drive, né? Deve ser referência à direção do LED, alguma coisa assim, né? Mas em português é uma bela fonte, né? Uma fontezinha, né? Eu peguei essa aqui, não é apropriado, né? Que essa aqui é de Paflon, né? Mas a quantidade de miliamperes bate, né? A potência aqui não bate, né? Os volts. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Esse aqui é 18. Mas eu queria testar pra saber, né? Testei. Não era drive. Aí eu comecei a bater multímetro, né? Bati aqui na saída do... Ok, funcionando, né? Bati aqui também, ok, funcionando. Mas o de dentro já tava funcionando. Aí eu falei, poxa, o que que pode ser, né? Visto que aqui tava queimado, né? E essa parte tava encostando aqui. Ela tava ultrapassando um pouquinho. Por isso que ela encostava ali e ia esquentando. Aí a parte de trás... Dá pra ver, ó. Como é que ela tá, ó. Sacou? Então ela foi deteriorando aqui a parte de trás, né? Talvez que tá encostando lá. E dá pra ver que os LED aqui, ó. Tá meio capenguinha. Aí eu acho que o LED abriu, tá vendo? Só que ele abriu por trás e não abriu pela frente. Foi queimando. Né? Aqui, ó. E aqui, ó. Aí eu falei, ó. Já que tá sobrando essa pontinha, porque ela tava passando. Sobressaindo esse daqui. Aí aqui, ó. Ele passou, né? Eu cortei. Né? Você pode cortar a cada 5 centímetros esse LED aqui. Deixa eu ajustar aqui rapidinho. Voltando aqui, ó. Agora ficou mais fácil aqui. Voltando aqui, eu cortei. Vocês estão vendo os pontos de corte aqui, ó. Que dá pra cortar. E neles já tem um contato, né? Aí eu vim batendo, né? Vim batendo um por um, né? Com multiteste. Se você não tiver multiteste... Deixa eu pegar aqui a paradinha. Você faz um fiozinho assim, ó. Sacou? Você faz um fiozinho e vai colocando pra você ver... Né? Esses que tem esse ponto, tá? Aí eles vão acendendo de ponto em ponto, ponto em ponto. Né? Aí, bati aqui, bati ali, bati ali. Mas só que eu fui com multiteste que tava mais fácil. Multiteste. Aí eu vim logo pra cá. Aí acendeu. Aí vim, 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 vim até chegar aqui. A hora que chegou aqui, só esse pedacinho aqui que tava com problema. Tá meio... Por conta lá, tá vendo? Por conta lá daquele aquecimento que teve. Né? Então, eu bati aqui e falei, cara, é aqui. E o que que acontece? Ele não tava fechando o circuito. Né? Porque aconteceu alguma coisa aqui na trilha, alguma coisa, algum problema. E não fechava esse circuito. Então, eu falei, ah, beleza, então. Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar... Aí eu fiz uma gambiarrinha aqui básica, com a fita isolante, um pedacinho de papel alumínio. Só pra testar. Só pra vocês verem também. Né? E... Ó. Tá acendendo esse aqui, né? E aqui, ó. Deixa eu apertar aqui, ó. Tá vendo? Acendeu? É só por enquanto. Então, você tem que vir testando, ó. Pode ver que não tem nenhum LED queimado. É porque ele dá a volta lá atrás. Tá bem grande esse aqui. Então, ó. Basicamente, não tem nenhum LED queimado. Mas só que ele não tava fechando o circuito. Então, se eu abrir aqui, ó. O circuito. Ele para de funcionar. Mas, se você quiser... Não quiser fazer essa gambiarrinha, papelzinho alumínio. Faz um ponto de sol. Tá vendo? Tá dando mau contato. É porque não tá dando pressão. Eu vou dar uma soldadinha aqui. E já volto aí pra mostrar pra vocês aí. Que eu acho melhor. Beleza? Vou colocar um pontinho de solda. Mas esse aqui eu fiz só pra fazer um teste, né? Pra ver se tava funcionando. E ele tava funcionando direitinho. Então, às vezes, vale a pena você dar uma conferida, né? Aí, ver se... Porque eu achei que realmente era... Ah... Aqui os... Os drive. E não é, tá? E esse LED esquenta pra caramba mesmo. Já já eu voltei mostrando aí. Vou soldar aqui e já volto. É porque tira a pressão, ó. Tem que tá mais... Viu? Já já eu voltei. Então, galera. E voltando aqui, né? Aí, eu soldei aqui, né? Tá vendo ali o pontinho? Só que... Essa fita aqui, quando você corta... Eu não tinha reparado. Eu cortei. Você pode ver que tem um pontinho de solda aqui pra fechar a última trilha, né? O último contato, né? E todos tem, né? Esse pontinho aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Esse bem pequenininho aqui. Então, você tem que fechar, né? Eu fechei ali na frente ali, que deu no mesmo resultado, né? Mas... Aqui, ó. Tá vendo? Né? Com a solda bem... Mas é melhor aqui, tá? Então, tem esse detalhe. Não era nada demais. Era só esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui, ó. Pode ver, ó. Atrás ele abriu todo, ó. Por conta do LED. Na verdade, se tivesse até... Eu acho que... Esses... Peraí, deixa eu ver como é que tava aqui, é. Então, ó. Cortei aqui, né? Então, se eu tivesse tirado esses dois LED aqui, capaz de funcionar, né? Pode ver que eles estão abertos aqui. Queimaram por trás. Aqui não dava pra ver, né? Aí, depois que eu tirei, que eu fui ver aqui. Então, faz esse teste. Às vezes, te ajuda. Tá bom? É... É uma luz bem boa. Eu acho bem bacana, né? Só que não vai ser só... Eu que vou ter esse problema, né? Sim. Hoje em dia, tudo é de LED, né? Então, tem vários LEDs. Às vezes, é besteirinha ali, né? Você acha que é o drive. O drive é caro, tá? Torna aí... Tem drive de todo preço aí. Mas, vamos colocar aí na média aí de 80 reais, 100 reais. Um drive desses aí mais potente, né? Aí, às vezes, você condena o drive achando aí chega... Pô, não funcionou, né? Por conta de teste. Então, é um negocinho meio chatinho mesmo. Não é igual trocar uma lâmpada, né? Mas, é o que a gente optou, né? Então, a gente optou por isso. Tem uma facilidade de queimar pouco, mas queima. Vocês viram ali, LED queima, né? Então, é isso, né? Espero ter ajudado aí. Se te ajudei, considera dar um valeu demais aí. Não esquece de deixar o joinha, gostinha. Mas, obrigado, valeu, falou. De novo, de novo. Alexa, liga a lustre. Pode ver aqui. Tudo normal, tá? O queimadinho ficou aqui, não teve jeito, né? Só se eu trocar essa parte externa aqui, eu não vou fazer isso, né? No mais, é isso aí. Obrigado, valeu, falou. O queimadinho ficou aqui.